Olá, muito bom dia pra você! Hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, a partir de agora, estamos começando 6 Horas Notícias aqui na tela da TV em Tempo. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos juntos até as 7 da manhã com muita informação, prestação de serviço, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Você acompanha aqui comigo, Márcio Paz Barreto. Vamos até as 7 da manhã. Pode acompanhar e participar do programa aqui comigo, você já sabe. O nosso WhatsApp é o 993276649. Anota direitinho aí, hein? 993276649. Você pode participar também do nosso Facebook, né? Acompanhar o nosso programa ao vivo pelo nosso Facebook. Aí se você quiser compartilhar com as pessoas aí, com os familiares, manda, manda pra eles aí pro mundo inteiro, porque nós estamos transmitindo através do nosso Facebook, o programa pro mundo inteiro, pra ficar sempre bem informado. E olha só, muita informação pra você no programa de hoje. Vem comigo porque você vai ficar bem informado a partir de agora. Passageiros de uma lancha viveram momentos de terror na travessia do Porto da Seasa, pro careiro, do outro lado do rio. Piratas dos rios roubaram uma lancha e abandonaram as pessoas às margens do rio Solimões. E mais, hein? Mais uma vez, a guerra entre facções na Zona Sul deixou três mortos. Segundo testemunhas, as vítimas estavam em um bar quando foram surpreendidas pelos criminosos. Impressionante a violência na Zona Sul da cidade. Mas temos também boa notícia no programa de hoje, principalmente no setor rural do Amazonas. De acordo com a Secretaria de Produção Rural do Estado, a produção de ovos no Amazonas deve crescer cerca de 28% só esse ano. E mais, calma, nesse fim de semana, a Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus elegeram aí a Corte do Samba para o Carnaval 2020. Eita que a noite foi marcada por muita alegria e samba no pé! Tudo isso e muito mais no programa de hoje, 6 horas notícias. Tá começando agora com muita energia, pé direito e já desejando a você uma ótima semana, né? Início de semana chegando e que você tenha uma semana abençoada por Deus. Que Deus te proteja, que te abençoe e te traga muita coisa boa nessa semana. É o que todos nós desejamos. Vamos começar o programa de hoje? Vamos começar falando dos casos que aconteceram no trânsito aqui em Manaus nesse fim de semana. Um motorista desgovernado arrancou dois postes de iluminação pública, deixando moradores no bairro Ponta Negra sem energia elétrica durante o início da manhã deste domingo. A situação foi crítica, inclusive nós recebemos até um vídeo no momento em que o condutor ou a condutora ainda não se sabe de fato quem estava dirigindo o veículo, colidiu com esse poste aí que você está vendo. Quem traz os detalhes para a gente é a Bárbara Mitoso aqui na tela. O acidente aconteceu durante a madrugada deste domingo aqui na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona oeste da capital. Segundo informações de testemunhas, um carro desgovernado, modelo Prisma, invadiu a calçada e acabou batendo em dois postes de iluminação pública, arrancando eles realmente do chão. Segundo informações ainda de testemunhas, relataram que quatro mulheres estariam dentro desse veículo e teriam fugido logo depois do acidente em um outro carro que estaria acompanhando essas mulheres atrás. A polícia ainda investiga o caso, deve saber quem são essas pessoas através da placa do veículo, mas até o momento ninguém foi encontrado. Segundo informações, inclusive dos policiais, porque toda essa confusão, todo esse acidente aconteceu bem em frente ao 19º Distrito Integrado de Polícia. Então, segundo os policiais, eles só ouviram um estrondo, saíram e quando viram só estava o carro e dois postos de iluminação pública estavam no chão. Todos os moradores aqui da avenida Coronel Teixeira acabaram ficando no prejuízo durante essa madrugada, porque eles ficaram sem energia até por volta das 7 horas da manhã, quando uma equipe da Amazonas Energia conseguiu reestabelecer a energia em uma parte da avenida. Outra parte, você vê que eles ainda trabalham arduamente para poder colocar um poste novo aqui na Avenida Coronel Teixeira. Volto com você. Obrigado, Bárbara, pelas informações. A polícia vai trabalhar em duas linhas de investigação. Na verdade, a perícia, né? Que, inclusive, a gente já tem imagem aí, né? Coloca na tela aqui, Marquinho, na tela dos 6 horas, o vídeo aí que nós recebemos, no momento em que, logo depois que o acidente aconteceu lá. Olha aí, ó. Olha como é que ficou o trânsito na madrugada deste domingo lá na Avenida Coronel Teixeira. E aí, como eu falei, a perícia vai trabalhar em duas linhas de investigação. Uma, para saber se o condutor ou a condutora estava sob efeito de álcool, ou se a pessoa aí, o condutor ou a condutora, dormiu no volante, né? Mas o impacto foi muito forte. Devagar não viria, né? Aí a gente acredita que vinha em alta velocidade, meu amigo. Porque, para derrubar dois postes de concreto, meu amigo, a pessoa vinha aí em alta velocidade. Pode ter certeza. Não temos informações sobre o estado de saúde dos condutores ainda, né? Até porque eles saíram do local, né? Mas, como eu falei, a polícia está investigando, a perícia está investigando, porque tem a placa do veículo, o proprietário do veículo deve ser ouvido para relatar o que aconteceu, quem estava na direção desse veículo. Mas, como eu falei, graças a Deus, dos males o menor. Perdas materiais, teve prejuízo aí na energia elétrica. Porém, o que a gente sempre orienta aqui no programa é que você tenha prudência, tenha atenção, tenha cuidado ao dirigir o veículo, porque ele se torna uma arma letal. É, se você vai dirigir embriagado, sob efeito de álcool, o carro vira uma arma letal. Pode tirar a vida de outras pessoas, além da sua, claro. Agora, me traz imagem aqui, Marquinho. Me traz imagem de mais uma ação de piratas dos rios. Presta atenção. Enche a tela aí, Marquinho. Enche a tela porque isso aconteceu em Coari. A polícia militar prendeu três suspeitos de envolvimento em crimes de pirataria nos rios e que são suspeitos pelo roubo de uma lancha durante a travessia para o município do Careiro Castanho. Um dos presos é irmão de um vereador da Câmara Municipal de Coari. É, meu amigo. Marcelo Bezerra traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas. Exatamente. A polícia começou a investigar o envolvimento de piratas com políticos de Coari. O que ficou mais evidente com a prisão do irmão de um vereador que não foi identificado a pedido da família. Os três suspeitos foram alcançados e presos no Rio Solimões, na comunidade do Camará, em Coari. A lancha foi recuperada juntamente com armas, munições e outros materiais. O delegado José Barrada Junho de Coari disse que os suspeitos chegaram à cidade perguntando por um traficante, já conhecido pela prática de pirataria. Eles ficaram escondidos em uma casa e iriam começar um trabalho de descaracterização da lancha para prosseguir com a fuga. Mas não deu tempo. Após investigações, a polícia desvendou o esconderijo. A polícia acredita que o roubo da embarcação tenha sido encomendado por líderes de quadrilha especializadas em pirataria de rio. Para ser usada em assaltos ou para transporte de drogas. Os ladrões foram conduzidos e apresentados na 10ª Delegacia de Coari para os procedimentos. Volto com você aí no estúdio. Grande Marcelo Bezerra traz as informações para a gente direto de Coari. Agora é o seguinte, esses caras que foram presos, esses suspeitos aí, eles são criminosos de alta periculosidade. Tem que ficar presos realmente por um bom tempo para ficar longe da sociedade. Porque esse foi só um, um dos crimes que eles cometeram. Inclusive, como eu falei anteriormente, eles são suspeitos de terem participado desse crime que eu vou falar agora. Onde passageiros de uma lancha viveram momentos de terror na travessia Porto, se asa, para o careiro. Esses piratas dos rios roubaram a lancha, que provavelmente é essa aí, e abandonaram as pessoas às margens do rio Solimões. Quem traz os detalhes é a Bárbara Mitoso aqui na tela. O medo toma conta daqueles que precisam navegar pelos rios da Bacia Amazônica. Deveria haver mais segurança, né? Até porque as embarcações grandes, elas também são atacadas. Imagina as embarcações de pequeno posto, entendeu? E aí fica o medo, né? Com certeza, né? E aí a gente vai, mas vai com aquele receio também, né? Donos de embarcações, comerciantes, ribeirinhos e turistas, são alvos de constantes ataques dos chamados piratas dos rios. Na última sexta-feira, homens armados roubaram uma embarcação que estava saindo daqui do Porto da Ceasa, com destino ao município de Careiro da Várzea. Segundo informações de testemunhas, quando a embarcação chegou nas proximidades do Encontro das Águas, os piratas mandaram o piloto mudar a rota da viagem e, em seguida, abandonaram todos os passageiros às margens do rio. As vítimas não quiseram gravar entrevista, mas afirmaram ter sido momentos de terror. A embarcação foi recuperada pela ROCAM, na comunidade do Camará, limite entre os municípios de Coari e Codajás. Três homens foram presos e com eles foram apreendidas uma espingarda calibre 16 e um revólver calibre 38. Eles já informaram a guarnição que eles tinham recebido essa lancha de uma outra pessoa. Mas, além da lancha, foi encontrada também arma de fogo. Então, foram apreendidos, foram presos, apresentados, não só pela receptação, também pelo porte de arma. A Polícia Militar acredita que o roubo da embarcação tenha sido encomendado por líderes de quadrilhas especializadas em pirataria de rio e tráfico de drogas. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Pois é, está sendo investigado porque acredita-se que aquele pessoal que foi preso em Coari é o mesmo pessoal que roubou e tocou o terror aí na sexta-feira, na travessia do Porto da Ceasa até o Careiro. Então, são piratas, são criminosos de alta periculosidade, andam armados, navegam, né? Nem andam, né? Eles navegam armados com um poderio de fogo muito grande para tocar o terror e sair roubando todo mundo. A gente precisa criar uma estratégia para fazer patrulhamento nos rios. Eu sei que é complicado, mas a gente precisa criar estratégia para fazer patrulhamento no rio. Sei lá, a Capitaninha dos Portos, Marinha do Brasil. Se tiver que usar as Forças Armadas, tem que usar. Tem que usar para combater o crime. Não tem outro jeito. A única forma de garantir a segurança das pessoas que fazem essa travessia, andam em barcos, é fazendo patrulhamento no rio. E se tiver que buscar apoio do governo federal, tem que buscar. Tem que buscar. O principal, o motivo é a segurança da população. Isso está cada vez mais frequente. Você viu lá a senhora falando que antes não. Antes você navegava pelo rio, se sentia tranquilo, observava a paisagem exuberante da Amazônia, da floresta, da natureza. Hoje, você não consegue viajar nos rios? Tranquilo. Não consegue. É impressionante. Você viaja tenso. Você viaja tenso. Pode ser abordado a qualquer momento por um bote. Bote. Com vários criminosos. Então, está muito complicada a situação da segurança, não só na cidade, como também no interior do estado, nos rios. Enfim, é preciso que nossas autoridades tomem uma providência em relação a isso, a segurança nos rios. E ainda falando dos casos de polícia, três corpos foram achados, enterrados, em covas rasas, em uma área de mata na reserva Adolfo Duque, na zona norte da cidade. Me traz imagem aí, olha só. Isso aí foi enviado para a nossa produção? Momento em que corpo de bombeiros, a polícia, Instituto Médico Legal, faziam uma varredura no local em busca de outras pessoas, outros corpos, porque, segundo a PM, foi descoberto que o local servia de cemitério clandestino para o tráfico de drogas. É impressionante. É impressionante como os criminosos agem de forma fria. Eles executam suas vítimas, vão para a zona norte e lá na reserva Adolfo Duque, em uma determinada área da reserva, eles enterram suas vítimas. Eu vou falar uma coisa para vocês. A zona norte está muito perigosa. Isso aí todo mundo já sabe. Agora, a audácia dos criminosos de entrar na reserva e fazer de uma reserva um cemitério do crime, isso já está demais, né? Está demais. Olha, vamos falar de coisa boa, né? Mas daqui a pouco, depois do intervalo, porque tem previsão, tem previsão de boa notícia para o setor rural do Amazonas. Me traz imagem, me traz imagem direto lá da feira, onde funciona a maior parte, né, do nosso comércio de produtos regionais, produtos rurais. Já, já eu vou trazer a notícia, porque a Secretaria de Produção Rural estima que a produção de ovos aqui do estado do Amazonas deve crescer mais de 20% esse ano, hein? É logo depois do intervalo. Não sai daí, eu volto já. Tchau.